Olá amigos, esse vídeo faz parte da minha série em que eu falo sobre canais da direita, canais que vocês deveriam checar E sobre o Ignorante, teve esse caso de ele ter sido censurado nos últimos dias, do canal dele ter desmonetizado Então eu vou aproveitar já para falar do canal dele neste momento Minha opinião sobre o Ignorante É um canal que eu descobri recentemente, ele já estava com centenas de milhares de inscritos Então eu acho que para aqueles canais que estão começando agora, tem que ficar de olho no que esse rapazinho está fazendo É que de bobo esse cara não tem nada para chegar a mil milhões de inscritos Eu sei que muitas pessoas pensam, ah ele faz reacts, a reacts vai bombar o seu canal Cara, tenta a sorte, tenta fazer um react, vamos ver se você chega a meio milhão de inscritos Tem que ter algo a mais, tem que ter motivado pessoas Tem que ter tirado pessoas de uma situação ruim, colocado em uma situação melhor Tem que ter entretido as pessoas, tem que ter deixado elas mais felizes E é isso qual o segredo de um canal crescer Eu sei que meu canal é pequenininho, eu estou todo dia tentando me esforçar para que ele cresça E é por isso que eu falo para vocês isso É por isso que eu dou essas dicas Olha cara, se você não motivar ninguém Se você não deixar ninguém feliz Se você não entreter, se você não mostrar conhecimento Não interessa, seu canal não existe e diz Ah meu conteúdo é muito bom, ele não vai crescer E os conteúdos muito ruins é que crescem Cara, isso é tão desculpa de hater, tão desculpa de loser De quem não consegue fazer por si mesmo e vai lá e culpa outras pessoas Todos nós temos a mesma oportunidade aqui no Youtube Eu garanto, se vocês criarem conteúdo de qualidade Seu canal vai crescer Por mais que não fique colossal como do tamanho do Ignorante Eu acredito que se eu conseguir chegar até aqui, qualquer pessoa consiga Então o Ignorante é um canal que sem dúvida está fazendo um excelente trabalho Eu vi que ele tem vídeos sobre depressão Então está aí o ponto sobre motivação que eu falo para vocês Ele tem o ponto de trazer conhecimento Então ele está trazendo uma visão crítica sobre os vídeos que ele está fazendo react sobre Ele está inclusive entretendo as pessoas Eu vi que ele tem uma maneira de tratar o chat dele muito eficaz Ele tem um sistema para mostrar o chat aqui aparecendo Parece coisa de Twitch, alguém que veio do mundo dos jogos para o Youtube Então assim, você pode não gostar do Ignorante Pode falar, esse cara é ignorante Você não entendeu a proposta do canal dele então, desculpa Essa história da pessoa estar sempre emocionada É claro que quando ele vai gravar um vídeo Ele tem que ficar um pouco mais revoltado Ele tem que dar mais ênfase ao que ele está falando Eu garanto que o Ignorante na vida real Ele não está 100% revoltado Igual o Nando Moura não está 100% revoltado Eu não estou 100% revoltado É que na hora de falar sobre assuntos que nos chocam Assuntos que nos revoltam É claro que a gente vai ficar revoltos Claro que a gente vai falar de uma maneira um pouco mais emocional Mas não significa que a gente não esteja agindo racionalmente Então o Ignorante é um canal que serve de exemplo para todos os outros canais dessa lista É um canal que serve de exemplo para mim, para você É um canal que consegue ter seu próprio público Porque novamente tudo aquilo que eu já disse agora Ele conquista o público dele Então por mais que você não entenda Ah, ele só chegou ali porque não sei o que Nasceu com a bunda virada para a lua Não interessa, cara Nesse YouTube você só vai crescer se você for muito bom Por mais que você odeie conteúdo de outros canais Que não cabe citar nessa série Canais de esquerda Que esses aí tem milhões, dezenas de milhões de inscritos Não importa Ele fez algo por merecer Todo mundo fez algo por merecer Para conseguir crescer nesse YouTube Para conseguir Não existe uma ferramenta mais meritocrática Que o YouTube Garanto isso para vocês, tá? E o Ignorante é uma prova viva disso Então se inscrevam lá no canal deles Se por um acaso ainda não conhecem E me digam mais canais que vocês querem ver nessa playlist Eu vou continuar fazendo Eu sei que tem muitos canais sobre Talvez num modelo um pouco mais diferente Em que eu sei lá Talvez eu fale 10 canais de uma vez Porque a lista já está crescendo muito mais Do que eu jamais esperaria E isso graças a vocês E a sua compartilhamento de vocês Muito se fala para combater a censura O que eu aprendi nesses anos Combatendo a censura É que a única maneira de vencer ela É através de vocês É com o compartilhamento de vocês É com o like de vocês Com os comentários Com as inscrições de vocês Você vai lá e compartilha o vídeo Para grupos de WhatsApp Compartilhando o seu Facebook Compartilhando a sua guia de comunidade no YouTube É isso que vai acabar com a censura É não deixarem calar nossa voz E eu estou gostando muito de ver a direita agora Lutando contra a censura Tá certo que a água bateu no nosso bombom agora E é por isso que a gente está fazendo isso Mas esqueçam desse discurso De que tem que censurar X grupo É o que eu falo aqui para vocês Proibimos o comunismo? Ótimo No dia seguinte Estão os caçadores de Pokémon Que não tenho nada contra caçar Pokémon Mas pelo menos não venha dizer sobre política Não venha se meter o dedo E vocês têm certeza Vai ter esses caras falando Que o Bolsonaro é comunista É o Bolsonaro que vai ser censurado Liberdade de expressão é fundamental E para aqueles que falam Não, o YouTube é uma ferramenta É uma empresa Pode fazer o que quiser Não, 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 não Nós somos os clientes Nós temos a razão E nós vamos expressar isso Não é só que é uma empresa E que Ah, ela pode fazer o que quiser da vida Não, não, não Nós somos os clientes Nós vamos exigir Que a ferramenta esteja a nosso agrado Se você vai numa pizzaria E o cara te serve merda Você não vai reclamar? Ah, vai em outra pizzaria Ah, mas o cara comprou todas as pizzarias do mundo Aí o que você vai fazer? Vai continuar sem reclamar? É isso? É de maneira passiva? É que você combate a censura? Não, tem que ser mais efetivo Digam, criam Façam, compartilham Escrevam Façam tudo o que puder Para acabar com ela Obrigado a todos Até a próxima Tchau, tchau